Meu nome é Gabriel e esse é mais um vídeo do meu canal, Economia para Inicientes. Antes de mais nada, eu peço que você deixe seu like, se inscreva no canal e ative as notificações para mais novidades. Você sabe o que é taxa de juros real? Sabe o que é taxa de juros nominal? Quais as diferenças entre ambas? Sabe como calculá-las? Descubra isso e muito mais agora. Suponha que João tenha depositado R$ 1.000 em uma aplicação financeira que rende 10% ao ano. Isso sem a correção pela inflação de preços. Ao final de um ano, João terá R$ 1.100. Neste caso, dizemos que a taxa de juros nominal é de 10% ao ano. Mas existe um problema. Na maioria dos países do mundo, a moeda perde anualmente o seu poder de compra. Devido a esse fator, é importante conhecermos a taxa de juros real, que nada mais é a taxa de juros após o desconto dos efeitos da inflação. Agora vamos ver por qual razão é necessário compreender as diferenças entre as duas taxas de juros. Como já dito, nas economias modernas é comum a moeda perder seu poder de compra. Ou seja, a unidade monetária de João provavelmente compra menos coisas hoje do que comprava um ano atrás. Por esse motivo, é importante analisarmos a taxa de juros real, para sim saber quanto, e se, o poder aquisitivo de João aumentou. Admita que a inflação de preços do ano em que ele aplicou financeiramente tenha sido de 3% ao ano. Neste caso, a taxa de juros nominal e real foram positivas, embora a taxa de juros nominal tenha sido maior que a real. Suponha agora que a inflação tenha sido de 15% ao ano. Neste caso, embora a taxa de juros nominal tenha sido positiva, a taxa de juros real foi negativa. Veja que os R$ 1.100 que João possui hoje, tem um poder de compra menor que os R$ 1.000 que ele possuía um ano. Como demonstrado em nosso exemplo, João é capaz de comprar menos bens com os R$ 1.100 de agora que com os seus R$ 1.000 de antes. Mas, Gabriel, como eu faço para descobrir a taxa de juros real? Para descobrir a taxa de juros real, nós pegamos 1 e somamos a taxa de juros nominal. Depois, nós dividimos por 1 mais a inflação de preços. Pegando o nosso exemplo de taxa nominal de 10% ao ano e inflação de 3% ao ano, temos 1 mais 0,10 dividido por 1 mais 0,03, que vai ser igual a 1,068. É importante observar que 1,068 é arredondado. Depois, nós pegamos 1,068 e subtraímos por 1, que vai ser igual a 0,068. Depois, nós pegamos 0,068 e multiplicamos por 100, que vai ser igual a 6,8. Logo, a taxa de juros real no nosso exemplo é de 6,8%. Para a realização do presente vídeo, foi utilizada como fonte a obra Introdução à Economia, de Gregory Menkel. Se você gostou do presente vídeo, eu peço, por gentileza, que você considere compartilhá-lo com seus amigos. A sua ajuda é fundamental para a continuação de nosso projeto. Eu gostaria de agradecer do fundo do meu coração você que me assistiu até aqui. Um forte abraço e Deus abençoe a todos.